O aquecimento global criou a possibilidade de um raio cair duas vezes no mesmo lugar. Não dá pra falar com você. Se eu fosse você... De novo, não. Oi? Pera, moço, o que é isso? Eu acho que falta uma chapa. Por que por acaso você acha que eu gosto dessa mulher? Que eu gosto de menstruar, depirar virilha, axila? O Alavim quer me mostrar umas plantas que ele tá cultivando. A menina, ele gosta mesmo de plantar a sementinha. Helena! Você sabia que eu transava, mamãe? Eu sabia. Eu falei pra você que o garoto não é bicho? Na cama, a Helena dá ideias em qualquer uma dessas lagartices. Você sabe que eu sempre desconfiei disso, Claudinho? Quando tem dois tracinhos, quer dizer o quê? Claudio, você tá grávido. Quem é o pai dessa criança? Vou vomitar. Eu vou também. Olha aí. Segura aqui pra mim. Aquela mulher é muito estranha. Você ainda não viu nada. Eu de TPM. Eu sou o demônio! Eu sou casado. E muito bem casado. Pegue esse ursinho todinho. Se eu fosse você, dois. Me sentindo uma vadia. No verão de 2009.